Oi, crianças! Que bom ter vocês aqui hoje junto conosco. Aqui está a Sarah, o John e a Vitória. Mas eu tenho uma ideia. Vamos montar a árvore de Natal agora? Então vamos! Mas eu vou colocar as peles. Não, mas eu vou colocar a decoração. Eu vou colocar a luzinha, porque é a decoração mais importante. Na verdade, o que é o mais importante da árvore é a base, o suporte. Porque se não tiver o suporte, o que vai acontecer com a árvore? Ela vai cair. E de nada vai valer. A decoração linda, as luzinhas, não vai valer de nada. Verdade, a base é a parte mais importante da árvore. Ah, não é o cachorro que derrubou a árvore. Não foi o cachorro que derrubou. É que estava sem a base. Crianças, ficamos tão distraídos na época de Natal, com presente, amigo secreto, férias de escola, que esquecemos o verdadeiro sentido do Natal. Como a árvore, precisamos da base. E o Natal é celebração do nascimento do menino Jesus. Vem, Jesus, não te lhe, Natal. Férias do Natal! Férias do Natal!